Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar O que é que eu vou fazer Sem teu amor Tô vivendo, mas não tenho paz A lembrança que você deixou Dói demais Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou Dói demais Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar Por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, eu não aguento mais Fiquei aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, nesse momento E traz de volta o teu sorriso Meu bem, porque eu preciso Do teu coração Vem, eu não aguento mais Te ver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, nesse momento E traz de volta o teu sorriso Meu bem, porque eu preciso Do teu coração Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar Por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, eu não aguento mais Fiquei aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, nesse momento E traz de volta o meu sorriso Vem, eu não aguento mais Vem, eu não aguento mais Viver aqui sozinho Vem, meu bem Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, nesse momento E traz de volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração Eu não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho a vida é solidão Seu bem que se volta, me traz de volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar, um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme tudo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o som não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração A gente sente é pra valer O corpo treme tudo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não diz que não Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não 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 Tô fazendo amor Como outra pessoa Tô fazendo amor Com outra pessoa Tanta solidão, quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando desejo venha teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu sinto com todo carinho Eu amo de verdade, eu amo de verdade E quando desejo vem é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando desejo vem é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo É você que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Deus Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que passou, eu te amei e hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar, me perdoa coração por tão fácil assim me entregar, você levou o meu amor e de você nada restou, eu posso te dizer que nesse mundo o meu jeito de ser era você, era te amar, não era sofrer era só dizer pra mim, que não sentia mais, que tudo se acabou, como um vento forte que passou, eu te amei e hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar, me perdoa coração por tão fácil assim me entregar, você levou o meu amor e de você nada restou, eu posso te dizer que nesse mundo o meu jeito de ser era você, era te amar, não era sofrer meu jeito de ser era você, era te amar, não era sofrer meu jeito de ser era você, era te amar, não era sofrer meu jeito de ser era você, era te amar, não era sofrer chega de plantar loucura no campo do meu sentimento chega de fechar o tempo, ainda estou apaixonado amor amor, nosso amor anda meio doente dando a impressão que está tudo acabado nossa felicidade já não anda contente e não nos olhamos tão apaixonados amor, meu amor, cuidado com a vida essa despedida essa despedida já não tá com nada eu sei que você anda meio sentida até vacilei e te fiz magoada não foi por maldade te ferir nossa relação já sinto saudade já sinto saudade de você no meu coração chega de plantar loucura no campo do meu sentimento chega de fechar o tempo ainda estou apaixonado ainda estou removal chega de plantar loucura no campo do meu sentimento chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca É loucura De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Tá por fora Na 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 Amor, meu amor, cuidado com a vida Essa despedida já não tá com nada Eu sei que você anda meio sentida Até vacilei e te fiz magoada Não foi por maldade Te ferir nossa relação Já sinto saudade de você No meu coração Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Chega de fechar o tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa ideia louca É loucura É loucura De pensar em ir embora De ser adeus a quem se ama Tá por fora Chega de pensar Chega de cantar loucura O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Você é tudo o que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde que é que eu vou fazer com esse fim de noite Sinceramente amor Eu andei errado Eu pisei na bola Eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você virou razão Virou paixão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me convidando pra viver Viver a sua vida Junto com a minha vida Numa estrada colorida Muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo Me entregando Sem sentir aos poucos Fui acreditando Nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte pura Cristalina Explodia adrenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite Era dia Era tudo maravilha A gente seguia A trilha do amor E do prazer Lua cheia Noite clara Na garagem Ou na sala Sempre ouço Sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem ladrão Dor direito Solução no meu peito Delirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor Eu te esquecer Que meu amor pra você Foi uma simples concessão Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração Que é você aqui Que é você aqui Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Briguei com o coração Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração Que é você aqui Que é você aqui Fui acreditando Fui acreditando Nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito Fonte pura Cristalina Explodia adrenalina Coisa igual eu nunca vi Era noite Era dia Era tudo maravilha A gente seguia trilha Do amor e do prazer Lua cheia A noite clara Na garagem Ou na sala Sempre ouço Sua fala Me pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem lado errado Do direito Solução No meu peito Tereirando de emoção Agora vem me dizer Que é melhor eu te esquecer Que meu amor pra você Foi uma simples cortesão Me diz o que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração Quer você aqui Me diz Me diz Me diz O que é que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil É bobagem insistir O meu coração Quer você aqui Me diz Me diz Me diz Me diz Não quer que eu faço Com essa solidão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Foi tudo inútil Foi tudo inútil Eu não tenho culpa De comer quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar Eu não tenho culpa Sinto bem quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar Quero saber o que tenho Pra lidar Pra fazer Você delirar Tem sabor De queijo com docinho O meu benzinho Você vai gostar É tão maneiro Ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Ai Mineiro faz Quem provar Se amarrar É tão maneiro Ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Ai Mineiro faz Quem provar Se amarrar Ai Ai Não tem como duvidar Faz Faz Quem provar Se amarrar Ai Ai Não tem como duvidar Faz Faz Quem provar Se amarrar Ah Cê faz Te mete Eu não tenho culpa Tico me quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar Eu não tenho culpa Tico me quietinho No meu cantinho Boto pra quebrar Levo a minha vida Bem do meu jeitinho Sou de fazer Não sou de falar Quer saber O que tenho pra lidar Vai fazer Você delirar Tem sabor De queijo Com docinho Meu benzinho Você vai gostar É tão maneiro Ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Ai Mineiro faz Quem provar Se amarrar É tão maneiro Ai É bom demais Não tem como duvidar O meu tempero Ai Mineiro faz Quem provar Se amarrar Ai Ai Não tem como duvidar Ai Faz Quem provar Se amarrar Ai 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 Não tem como duvidar, mas quem provar se amarrar Não tem como duvidar, mas quem provar se amarrar Não tem como duvidar, mas quem provar se amarrar Ai, ai, não tem como duvidar Faz, faz, quem provar se amarrar Toda vez que eu chego em casa A parada da mesinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A parada da mesinha está na minha cama Diz aí Luiz Fernando que você vai fazer Eu vou comprar um chicote pra me defender Diz aí Luiz Fernando que você vai fazer Eu vou comprar um chicote pra me defender Ele vai dar uma chicotada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa A parada da mesinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A parada da mesinha está na minha cama Diz aí Rogério que você vai fazer Eu vou comprar um pau pra me defender Isso aí Rogério, o que você vai fazer? Eu vou comprar um pau pra me defender Ele vai dar uma paulada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha está na minha cama Isso aí Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma espora pra me defender Isso aí, Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma espora pra me definir Ele vai dar uma esporada na barata dela Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Isso aí, Luizinho, o que você vai fazer? Eu vou comprar um inseticida pra me definir Isso aí, Luizinho, o que você vai fazer? Eu vou comprar um inseticida pra me definir Ele vai dar uma torteada na barata dela Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Isso aí, Serginho, o que você vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me definir Isso aí, Serginho, o que você vai fazer? Vou comprar uma furadeira pra me definir Ele vai dar uma furada na barata dela 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 Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama Isso aí, Alexandre, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me definir Isso aí, Alexandre, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma bombinha pra me definir Ele vai dar Ele vai lá Ele vai lá Dói demais Saber que eu errei e não poder voltar atrás Olhando nos teus olhos não me vejo mais Querer viver agora o que antes eu não quis Tudo bem Mereço a solidão por te fazer sofrer Esqueço até de mim mas não consigo te esquecer E sei que ninguém pode nem vai te fazer feliz Lembro quantas vezes você me dizia Que me amava e eu não correspondia Quantas lágrimas eu vi rolar do teu olhar E agora sei que eu te amava e não sabia Eu não pensei que o nosso lance acabaria Me conformar que te perdi Eu já tentei não dar Meu grande amor Até te peço pelo amor de Deus Me aceite novamente E perdoe os erros meus Eu sei que demorei amor Ainda é tempo pra recomeçar Eu juro nunca mais te machucar Tudo bem Mereço a solidão por te fazer sofrer Esqueço até de mim mas não consigo te esquecer E sei que ninguém pode nem vai te fazer feliz Lembro quantas vezes você me dizia Que me amava e eu não correspondia Quantas lágrimas eu vi rolar do teu olhar E agora sei que eu te amava e não sabia Eu não pensei que o nosso lance acabaria Me conformar que te perdi Eu já tentei não dar Meu grande amor Até te peço pelo amor de Deus Me aceite novamente E perdoe os erros meus Eu sei que demorei amor Ainda é tempo pra recomeçar Eu juro nunca mais se machucar Eu juro nunca mais se machucar Eu juro nunca mais se machucar Meu grande amor Eu juro nunca mais se machucar Eu juro nunca mais se machucar Eu juro nunca mais se machucar Eu juro nunca mais... Eu juro nunca mais... Eu peço pelo amor Eu já perdoe os anos 팩 Música 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 Música